Olha os vinhos arregando Filma ali a treta ali, viado Se eu morrer, eu amo minha mãe Você não vai morrer não, vou ficar tranquilo Mas é Cuidado com o final lá, hein Olha lá Depois é desconto pra você dar em baixo 50 de cada um 50 de cada um 50 centavos 10 50 centavos 10 Vai Zê Cadê o estágio? Arranca pequenininha 50 metros só É louco Quase que foi capote Amém pecado Obrigado.